Aplausos Só espero a hora em que o mundo estanque Pra me aproveitar do conforto de não ser mais ninguém E eu vou virar a própria mesa Quero limpar numa nova alcateia Vou meter um balão brando nas ideias e sair por aí Pra ser Jesus numa moto Cheguei vara dos acostamentos Bob Dylan numa antiga foto Que é sustentante dos tratamentos Joleno de outras estradas Easy Rider, Duvida e Eclipse São comédas letras apagadas E Arcanjo Gabriel sem Apocalipse Nada no passado Todo no futuro Espalhando o que já está morto Pro que é vivo crescer Sob a luz da lua Mesmo com sol claro Não importa o preço que eu pague O meu negócio é viver Eu vou virar a própria mesa Quero limpar numa nova alcateia Nova alcateia Vou meter um balão brando nas ideias e sair por aí Pra ser Jesus numa moto Cheguei vara dos acostamentos Bob Dylan numa antiga foto Que é sustentante dos tratamentos Joleno de outras estradas Easy Rider, Duvida e Eclipse São comédas letras apagadas E Arcanjo Gabriel sem Apocalipse Eu vou virar a própria mesa Quero limpar numa nova alcateia Nova alcateia Vou meter um balão brando nas ideias e sair por aí Pra ser Jesus numa moto Cheguei vara dos acostamentos Bob Dylan numa antiga foto Que é sustentante dos tratamentos Joleno de outras estradas Easy Rider, Duvida e Eclipse São comédas letras apagadas E Arcanjo Gabriel sem Apocalipse Sob a luz da lua Mesmo com sol claro Preso nesta cela Que é sustentante dos tratamentos Até a próxima Somos as sentiments